Não, sério? Ele falou que não é Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje galera, eu queria levar vocês pra uma aventura e uma busca na praia Basicamente, eu vou ver quem anima ir comigo pra praia em busca de coisas preciosas Eu já vi muita gente na praia com aqueles detectores de metal pra ver se encontrava alguma coisa Algum anel perdido no meio da areia Mas hoje nós não vamos usar detector de metal não Hoje meus amigos, nós vamos aqui ó, no olho Algumas pessoas até falaram que nessa região você pode encontrar até diamante Eu posso até propor um desafio pra quem topar e comigo buscar as pedras Quem encontrar mais pedras bonitas ganha, alguma coisa assim Que aí estimula a galera e me estimula também pra querer encontrar mais pedras bonitas mais rápido ainda Vou então agora chamar os meus amigos pra ver quem vai topar e comigo pra praia caçar pedrinha Tava te procurando, Breno Bora caçar pedra preciosa na praia? Preciosa, Renato Vai que a gente acha um diamante que fica rico? Renato, você acha mesmo que ninguém nunca procurou diamante nessa praia? A gente vai ser as primeiras pessoas Uai, a gente pode ter sorte Top, vambora Lembra que você tinha falado que queria caçar pedrinhas na praia em outro vídeo? Sim, eu queria Vamos então caçar pedrinhas preciosas agora? 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 Passa o produto lá e vamos pra praia procurar pedrinha, hein, Ninha? Fechou Bom galera, tamo indo agora então para a praia em busca de pedras preciosas Nós vamos ficar uma hora na praia procurando pedras preciosas No final de uma hora a gente se reúne pra ver quais pedras cada pessoa pegou E pra dar uma estimulada, deixar isso com uma cara de desafio No final também a gente vai mostrar essas pedras pra algum integrante da ELO Pra ver quem pegou mais pedras bonitas Como eu sou competitivo, eu espero que eu encontre mais pedras bonitas que a Ninha e que o Brenner Até mesmo porque se eu encontrar pedras mais bonitas, significa que as pedras valem mais dinheiro Significa que eu vou ficar rico! A gente pode ficar com as pedras que a gente achar, é isso? Uai, se você achar a pedra é sua Ou o vencedor pode ficar com as pedras de todo mundo Porque aí, aí dá um gás a mais, entendeu? Eu gosto disso, hein, concorda com isso, Brenner? Não Azar é seu, o vencedor fica com as pedras de todo mundo e pronto! Bom gente, já chegamos aqui na praia E mano, ali como vocês podem ver tem uma pedra e ao redor dessa pedra eu sei que a gente consegue achar muita coisa legal Tem praia pra lá, tem uma região ali em cima também que eu já vi algumas coisas bem interessantes Vamos agora então nos separar pra ver quem encontra mais pedras bonitas e preciosas Só que onde eu tô gravando, olha só, até dá pra ver que tem umas pedrinhas aqui, ó Essa é minha, essa é minha, achei, ó, achei outra Caralho Mas eu que achei essa, Brenner? Quem disse? Eu achei, eu tô filmando Tá na mão de quem? Da minha Então assim que é minha Bom, rápido, senão o Brenner vai catar todas as pedras dele Eu achei outra Já encontrei algumas pedras, inclusive Encontrei uma outra aqui também Tô encontrando várias pedrinhas Eu tô achando até que eu vou fazer uma bolsa com a minha blusa E vou colocando as pedrinhas aqui, entendeu? Porque aí eu consigo fazer como se fosse uma sacola Só que com a minha roupa E armazenando todas essas pedrinhas Achei outra Eu tô achando que eu vou ganhar esse desafio, véi As pedrinhas que eu tô achando, elas são as mais bonitas Ó, aqui já tem pedra Já tô pisando em pedra Caralho, galera, as ondas já tão muito altas aqui E tão molhando um pouco a câmera Eu vou afundar a mão aqui na areia Porque tem muita coisa Antes do onda vim Pra não olhar a câmera, galera Eu tenho que ser rápido e preciso Eu quero pedra Pedra Talvez, galera, se eu enterrar algum lugar Eu consigo achar alguma coisa boa Vou enterrar aqui, ó Vamos enterrar aqui que eu vou achar alguma coisa Eu preciso cavar, galera A ponto de chegar Nas pedras mais grossas da areia Pelo visto, nada nesse buraco Vou cavar um pouco mais pro lado Aqui parece ser um bom lugar, galera, ó Vamos lá Cava, cava Pera, pera Eu senti alguma coisa Achei Achei alguma coisa Deixa eu limpar no mar Limpa É uma bela de uma pedra, galera Fala sério, mano É uma bela de uma pedra Isso significa que o buraco que eu tô cavando É o buraco certo, galera Eu li uma vez, galera, que onde tem esses montes de água Se a gente cavar, a gente pode achar alguma coisa Nada Nada É, a água não tá deixando eu achar, galera Tô achando nada 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 É uma palavra forte demais Eu cheguei à conclusão Que cavando a gente acha muita coisa Voa lá E eu acho, galera, que eu vou continuar nessa linha cavando Porque eu tô cavando e eu tô achando coisa Eu vi que o Brenner foi ali pro lado esquerdo da praia Eu tava dando uma espionada Não sei não, viu Parece que ele só pegou pedra feia Acho que ele só conseguiu achar brita Já o Hinaldin tá do outro lado ali da praia Procurando no meio do mar Só que, gente, a maré tá muito forte E eu não tô a fim de tomar um caldo, não Eu acho que ele vai ter muito problema pra poder achar pedra Então eu decidi fugir do comum Gente, tem um tanto de mato aqui, ó O mar, vocês não tão entendendo O mar vem até aqui em cima Então pode ser que tenha arrastado várias pedras Então eu vou fugir do comum e vou procurar aqui no meio desse mato Mas antes de procurar pedra Eu tenho que achar um bom pedaço de graveto Porque eu morro de medo de siri E se algum siri me picar, me morder Nem sei se siri tem dente, não sei Não vai ser muito legal Esse graveto aqui Acho que tá bem legal pra poder caçar pedra Vamos lá Então, gente, vamos começar Uma pedra preta Ah, não, gente, é só um carvão mesmo Estou continuando procurando aqui Mas não tô achando nada Tô vendo uma coisa meio preta aqui Mas eu não sei se é carvão Pera Caramba Não é carvão É alguma pedra azul Nossa, ela é muito linda Eu não sei se é valiosa Mas com certeza ela é muito bonita Galera, olha só Olha isso que eu encontrei Eu não faço a menor ideia do que seja isso, véi Será que é um tipo de animal? Será que é um coco? Ou será que é uma pedra preciosa? Eu acho que isso não é pedra, não Vou até deixar aqui E continuar com as minhas pedrinhas Porque eu acho que se eu levar um pedaço de, sei lá, de coco Eles vão rir da minha casa Eita Já encontrei outra Essa aqui Esquisita essa, né? Mas eu acho que vai ser legal Aqui tá cheio de pedrinha, na verdade Eu acho que dá pra levar várias Olha isso Parece que o mar, ele vem e traz várias desses resquícios, olha Dá pra eu sair pegando várias pedrinhas aqui Caraca Eu vou levar muito mais pedrinhas que qualquer outra pessoa Olha essa Essa aqui tá parecendo um pedaço de osso Procurei em vários outros buracos aqui E não achei mais nenhuma pedra bonita de verdade O que é isso? É uma semente? Isso aqui é uma semente, galera? Não tá parecendo muito uma semente não, galera Pelo que eu tô vendo aqui, gente Eu encontrei mais uma pedra preciosa! E essa, galera, é vermelha Ela é muito bonita Tô indo pelo caminho certo Gente, eu perdi o meu graveto Mas eu acabei de encontrar uma coisa muito melhor Olha isso aqui Eu achei que era uma pá, né? Mas enfim, pelo menos é um graveto que não vai quebrar mais E eu espero encontrar mais aquela pedra azul Porque eu achei ela maravilhosa Pera, eu acho que encontrei alguma coisa aqui Olha isso aqui Eu acho que é ainda mais bonita do que a pedra azul Eu duvido que os meninos estão achando coisa mais bonita do que isso aqui Caraca, galera Eu acho que eu achei a melhor de todas Olha essa Olha isso, cara Isso é uma pedra ou é um tronco? Ah, não, é um tronco É um pedaço de madeira Eu achei que era um pedaço de pedra gigante Ah, véi Eu fui totalmente iludido agora Porque eu achei que eu tava pegando Meu Deus! O mar tá falando comigo que eu vou ganhar Eu entendi o final Achei Achei Que isso? Caraca, é um pedaço de meteorito Olha isso Parece muito meteorito que caiu dado espaço Eu vou levar esse também Isso com certeza vai fazer eu ganhar Caraca, eu já tô cheio de pedra E das mais bonitas Tenho certeza que eu vou ganhar esse desafio Galera Tava caminhando aqui pela praia E eu acho que eu achei uma mina de pedras preciosas É sério Olha essa areia A quantidade de coisa que tem nela, mano É só eu procurar com calma, galera Porque eu tô, sério Numa mina de ouro Numa mina de ouro Nunca vi tanta coisa, galera Nunca vi tanta coisa Eu preciso procurar Isso aqui parece ser uma pedra preciosa Calma Ai, ai, ai Isso Parece ser outra pedra preciosa também Meu Deus, galera Olha o que eu achei Uma do lado da outra Mano, com certeza Se eu continuar procurando Que eu vou achar mais coisa Gente, eu acho que meu tempo Deve estar quase acabando Porque eu vasculhei esse mapa aqui tudo Mas valeu a pena Porque eu achei duas pedras muito bonitas Então eu acho que eu vou olhar Por volta daqueles coqueiros ali Porque é a única parte Que eu ainda não fui Caramba Eu acho que é a concha mais simétrica Que eu já vi Eu não sei se concha entra no desafio Mas olha isso Que coisa mais bonitinha Tá, gente, ó Tem que continuar procurando pedra Eu pararia por ali Mas eu não tenho certeza Se a concha vai valer Então eu acho que Eu preciso encontrar pelo menos Mais uma pedrinha Pra me manter viva no desafio Ah, mentira Gente, olha isso daqui Eu encontrei duas pedras No mesmo lugar Será que tem mais coisa? Caramba Eu encontrei uma pedra preta E uma pedra verde Parece esmeralda isso daqui Deve ser muito valioso Bom, galera Tempo encerrado Nós já estamos indo embora da praia Eu não vi a pedra dos meninos E eles também não viram as minhas pedras Nós vamos voltar agora lá pra casa E lá a gente vai pedir pra um outro integrante da Elo Falar pra gente quem pegou as pedras mais bonitas E como consequência Quem vai levar as pedras de todos os outros participantes Bom, gente Já chegamos aqui na Elo House E agora Antes da gente chamar alguém pra jogar as nossas pedras Deixa eu mostrar pra vocês as minhas Olha só o tanto de pedra bonita que eu achei, galera Eu achei Uma pedra roxa Eu achei Uma pedra Meio roxa Eu achei essa aqui Que eu tenho sérias impressões Que é um diamante Eu vou ficar muito rico Tem um diamante de ouro Que vai me deixar mais rico ainda E tem essa vermelha aqui Que também vai me deixar muito rico Então agora Fica com essas aqui, ó Eu sei Eu sei Você tá com inveja Me mostra uma por uma Depois eu te dou uma Ó É o seguinte Eu vou deixar até essa aqui por último Aqui nós temos uma pedrinha meridional Tá vendo? Pedrinha que a gente encontra Ela é muito rara Se eu não me engano Ela chama 32272 Temos essa pedra aqui Que é feia Isso é um pedaço de carvão Ou seja Praia com carvão É raro Temos essa pedra aqui Que parece um pedacinho de mármore Essa aqui Que é um pedacinho de asteroide Essa Isso é feijão, com certeza Não É um feijão Isso não é um feijão É um feijão, Brenin? Isso não é um feijão É um feijão Isso é uma pedra Isso é um pedaço de osso Tá vendo? Ah, é osso E esse aqui provavelmente Era do megalodonte E temos aqui também Um pedaço de asteroide Todo poroso Tá vendo? Com certeza aqui dentro Deve ter algum diamante Alguma pedra preciosa Ou algum ser alienígena Vivendo aqui dentro Mas é um pedaço de diamante Você, Ninha Tá, eu tava muito confiante Com as minhas pedras Mas depois de ver As do Enaldo e a do Brenner Eu comecei a ficar um pouco insegura Vou mostrar as minhas Tem essa daqui Que é uma esmeralda Olha que pedra linda Ela é completamente verde É bonita mesmo Aí temos essa daqui Que com certeza É uma safira Zafira, não sei como fala Só sei que tem cara de pedra rica Ela é meio azul Meio roxa Mas muito bonita Aí temos essa daqui Que é maravilhosa Olha, parece um Sei lá Um vidro, um diamante Não sei Ela é linda Muito linda E por último Temos essa daqui Que é uma pedra Muito, muito, muito bonita Parece carvão Mas não é carvão Porque ela é dura E ela tem essa cor cinza Que é muito legal Então assim, gente Eu achei bem fofa Minhas pedras Eu vou ficar muito, 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 muito triste Se eu perder Tiver que dar elas pra alguém Bom, gente Vocês viram aí As nossas pedras Que nós encontramos Pelo que eu tô vendo O Guilherme tá ali sentado E de boa Ô Guilherme Meu nome Chega aqui por favor Me conta O que que foi Ó, seguinte Guilherme A gente tava na praia Procurando pedras E a gente quer que você decida Quem foi o vencedor Que encontrou as pedras Mais bonitas do vídeo Vem cá, vem cá Você escolheu a pessoa certa Porque eu sou um ótimo Como é que fala Quem canaliza, joia? Joalheria Joalheiro Joelho É joelho É joelho Isso, eu sou isso aí Então eu vou ser bom Aqui nisso aqui também Não, calma Ó, antes de tudo, gente Não vamos falar Quais pedras são de quem Porque aí não tem como Escolher por favoritinho Só pega os montinhos Isso aqui é de uma pessoa Isso aí de outra Isso aí de outra Você vai falar Quem que é o primeiro Mais bonito de tudo aí Putz, eu gostei dessa azul aqui Eu gostei Minha cor preferida Mas achei elas todas Muito iguais Isso aqui eu achei Uma pegada meio asteroide Uma coisa interessante Mas as outras Deixaram a desejar, né? Mas isso aqui Eu gostei bastante Tá, e essas aqui Pô, bem coloridas Bonita delas, né? Não, bonita Gostei Essas aqui são maravilhosas Inclusive, eu vou falar Pode falar quem que eu escolhi? Já, mas eu nem pensou Direito Não, eu pensei direito Essas aqui certamente Não são Não? Sério? Pera Ele falou que não é Não, não, não Você falou que Essas aqui Não são as mais bonitas? Eu achei elas muito padrão Eu ouvi também Eu também achei bem padrão Muito padrão Eu achei muito padrão Muito colorida Também achei Tão padrão Quanto essas aqui Que também não vão ganhar O quê? Mas Gui Você não pensou direito Essas aqui Olha isso aqui Mentira Isso aqui Isso aqui é uma obra de arte, gente Isso aqui você vai em museu Pra ver isso aqui E a gente tá tendo privilégio De ver isso aqui ao vivo São as melhores? Cara, essa aqui Parabéns É você? É eu É eu Todo meu conhecimento Muito obrigado Se destacaram Se destacaram Ai Ó De prêmio Eu sei que eu ganharia As dos meus amigos Mas eu não quero Eu não quero Ai Eu vou colocar na sala Todo mundo vai chegar Vai achar que é um pedaço Sei lá Da lua De Júpiter Isso aqui não é um pedaço Da lua Você quer um pedaço De rocha, né? Eu achei solto Lascou Lascou Eu quero mudar Eu quero mudar Não, não tem jeito Eu ganhei E agora o prêmio é meu Vou ficar com Quebrou Toma, pedaço aí pra você E esse pedaço é meu Eu ganhei Pelo menos Eu vou condicionar Com as minhas pedrinhas E vou vender E vou ficar rico Galera Eu confesso pra vocês Que eu tô um pouco Chocado com a decisão do Gui Mas Olha pelo lado bom O objetivo era encontrar Pedras bonitas e preciosas E o objetivo do vídeo Foi concluído Independente se Na opinião do Guilherme Ele achou a Do Brenner mais bonita ou não Deixa aqui nos comentários Quem vocês acham Que é o dono Das pedras mais bonitas Desse vídeo Se sou eu Se é a minha Ou se de fato Foi o Brenner Se vocês gostaram Desse vídeo Já sabe né Deixa o like E se inscreve Pra vocês não Perderem os próximos vídeos Segue no Instagram Arroba Enaldinho Me siga no TikTok Também Que também é Enaldinho Me siga no Twitter Que é Enaldinho Me siga em todas as citas sociais Pra gente ter um contato mais direto Na boa Me segue Porque vale a pena E é isso galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E... PÁ Outro E... Tchau, tchau.